Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como limpar e lubrificar a máquina Singer Sim. Agora vamos lá, vamos fazer a limpeza da Singer Sim, que serve para qualquer máquina Singer, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, um paninho com álcool, como eu ensinei para vocês. Pegue um paninho que não tem pelo, eu estou usando um retalhinho velho de moletom, tá? Estou usando a parte lisa do moletom e simplesmente passa álcool comum, tá? Eu estou limpando com álcool comum, você pode limpar com qualquer outro produto que você tenha, desde que não seja um que estrague o plástico. Então vai limpando, limpa aqui, limpa aqui, é simplesmente passar, né? Igual você limpa em qualquer lugar na sua casa, você vai limpar com armário. Vou limpar ela toda aqui, vou limpar ela aqui, vou pegar um outro paninho mais seco, porque eu pus álcool demais, não deixa álcool na sua máquina não, porque senão depois fica, como é que fala, mancha a máquina, mancha o plástico. Então não deixa encharcado demais, aquele ali eu encharquei demais. Deixa eu pôr menos álcool. Simplesmente isso, limpar toda ela. Limpa aqui, limpa tudo mesmo. Quando a gente resolve fazer limpeza na máquina, tem que ser, opa, tem que ser limpo tudo. Como eu falei, não deixa nada, nenhum molhadinho nela. Limpa, limpa por baixo, que aqui também junta, né, pelo, limpa aqui por baixo. Limpo. Essa daqui tá mais novinha do que a Janone, né? Eu vou pôr dois vídeos hoje, porque, vou pôr um no domingo e outro na segunda, porque eu ia pôr tudo num vídeo só, todas as três máquinas, mas um vídeo só, já ficou trinta minutos. Então eu não posso pôr aqui, é uma hora e meia, você vendo todas as máquinas. Aí, pelo menos, se você procurar, se tá procurando só essa máquina, você vai ver, né, o vídeo só dela. Depende da máquina que você tem. Olha, tá vendo aqui, nesse, né, aonde passa a linha? Tem uma linhazinha ali. Tem uma linhazinha ali, ó. Ó. Tá vendo? Então você levanta aqui, ó, sempre se tiver linha. Como eu falei, essa máquina tem um pincelzinho dela, ó, tem um pincel, mas é um pincel muito meia boca, ele é muito curtinho aqui, não vai nos fundos, mas tem. Você pode usar o mesmo pincel. Até esse pincel é muito interessante, porque você puxa aqui, você vira aqui, tem um desmanchador de costura. Então esse daqui é o original da máquina, tá? Pode usar ele? Pode. Aqui, você vai pegando aqui, né, naqueles lugarzinhos que o paninho não entra, você tira os pozinhos. Vamos lá de novo. Desce aqui, limpa ali, limpa aqui, pronto. Essa parte tá limpa, não vou ficar demorando com vocês, não. Vou limpar a parte de baixo agora. Ah, esse daqui, ó, tá aqui dentro. Limpa também, tá? Limpa, limpa a caixinha, porque não é porque aqui também acumula linhazinha. Então tira, limpa toda a caixinha, tá? Que essa daqui é da máquina, ela tem a caixinha e dentro dela estão as peças, as peças que vêm nela, tá? Limpa, 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 limpa. Deixa a caixinha lá, levantar aqui. Agora eu vou abrir, né? Ó, dá pra ver que tá sujo. Aí eu abri e eu vou tirar a minha bobina. Bobina é essa peça aqui, canelinha é onde põe a linha, né? Agora eu vou fazer essa limpeza primeiro. Eu tô com o pincel aqui, deixa eu limpar ele bem. Como eu falei na outra aula, mas vai que você tá vendo só dessa máquina, eu compro esses pincéis aqui, grandes, compridos, redondo aqui, aqui redondo, pra limpeza de máquina. Esse pincel, limpeza de computador, eu uso muito esse pincel aqui. Esse daqui é número 10, tá vendo? É suficiente. Eu uso esse, esse daqui também, ó. É número 12, mas ele é chatinho, tá vendo? Então, esse tipo de pincel é baratinho, você acha em casa de material de construção, ele é melhor do que o que vem na máquina, porque ele vai mais fundo, né? Então, agora vamos, ó, vou pegar esse aqui, olha, vou limpar. Você começa sempre aqui pela frente, porque aí, tirando a sujeira aqui da frente, você vê as outras que estão atrás. Então, eu vou aqui, ó, eu vou pôr aqui num paninho, pra vocês verem quanto de sujeira tem. Na máquina. Essa máquina, eu costurei muito pouco nela, Então, antes de limpar, eu fiz a limpeza não faz muito, muito tempo. Então, ela não tá muito suja. Mas, mesmo assim, ó, olha quanto pelo, ó, você vai tirando. Essas linhas, que vai acumulando, olha, olha aqui. Gente, tá vendo? Você pensa que não tá suja? Isso daqui, eu tô tirando do dente. Aqui tá os dentes da máquina, essa chapa, entre essa chapa e aqui, tem uma chapa aqui. Por baixo, você consegue passar o pincel. Olha aqui, gente. E eu quase não costurei na máquina. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tanto de pelinho que eu tô tirando. Vou pegar esse, que ele é mais comprido. Ó, mais comprido. Vou entrar lá dentro. Olha aqui. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem a situação. E olha que eu quase não costurei nela, hein? Então, esses pelinhos aqui, gente, que muitas vezes você fica lá assim, ah, minha máquina tá pulando ponto, ou a minha máquina tá embolando linha embaixo, tá arrebentando linha da canelinha. Às vezes você acha que o problema tá na linha, tá na canelinha, tá na máquina, e tá só na sujeira. É só esses pelinhos aqui, ó. Você acha que você pode, que só você limpar aqui por cima é suficiente? Não é. Tem que limpar por baixo. Aqui, ó. Se a maior causa de linha arrebentar, de linha embolar, de pular ponto, é a sujeira. Se tiver um fiozinho ali, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, na engrenagem, onde vai a bobina, se tiver um fiozinho de linha aqui, ó, você puxa com a pinça. Tem uma pinça, se você, eu comprei na marca usada, não veio a pinça. Deixa eu pegar a pinça, peraí. Ou eu perdi, né, ou você perdeu a pinça. Compre, essa daqui eu comprei, olha. É, comprei em loja de armarinha, ela tem até um ganchinho pra puxar a linha, né, pra fazer isso aqui, ó. Puxar a linha pra trás. Mas pode ser até pinça de sobrancelha. Se você tiver a pinça de sobrancelha, você pega aqui os pelinhos, que pode acumular lá dentro, ó. Você pega com a pinça. Linha, né? Você vai pegando a linha. A pinça também é muito, é importante. Como eu falei, pode ser pinça de sobrancelha, não tem importância. Aí, você acha que não tem mais nada, aí vai com o pincel aqui, ó. Aqui dentro, ó. Pra trás. Aqui atrás, ó. Você vai aqui com o pincel. Vai ir aonde ele alcança. Pode ir aonde ele alcança. Aventa? Por isso que o pincel... Desculpa, gente, eu tô com a carão aqui, né? Porque eu não enxergo direito. Vai lá, vai lá. Ó, vai sempre saindo. E olha que eu quase não costurei com essa máquina, hein? E antes, eu costurei uma peça só. Eu limpei a máquina e costurei uma peça só. Uma peça só que eu costurei nela. Olha a sujeira que já deixou. Então, assim. De quanto em quantas vezes você limpa a sua máquina? Se você costurar tecido tipo moletom, moletim, que solta aquele pelinho, aquele pozinho, muito. A cada duas peças que você costurar, vamos supor. Você costurou uma blusa, uma calça, uma blusa. Até quatro peças que você costurar, você pega e limpa. Se você, por exemplo, costurar tecidos assim, que desfia muito, a cada duas peças, tipo sitim, sabe esse tecido que é musseline, que desfia muito? A cada duas peças, porque certamente, um desses fiozinhos soltos vai tá aqui embaixo. Vai tá nesse lugar aqui. Limpa. Se você costura, assim, tecidos tipo, é... Tricoline, por exemplo, muito. O tricoline, ele forma um pozinho. Ele vai formando esse pozinho que vai encaixando aqui. Esse pozinho que vocês viram, que eu tirei, é do tricoline. Limpou. Tá limpo. Né? Limpinho aqui. Agora vamos pra essa parte aqui, ó. Você vai, olha, ele tem o parafuso aqui. Tá vendo? Você pega... Esse parafuso dessa máquina é pra chave Philips. Vem uma na máquina, que eu não tô aqui com ele, né? Já sumi com ele. Eu tô pegando uma máquina dessas, né? Você compra, não é muito grande, você compra uma chave de fenda. Fenda é quando ele tem esse cortezinho aqui. E esse daqui é uma chave Philips. É bom você ter, né, no seu ateliê aí, uma dessas menores, né, pra parafuso menor, mas não muito pequenininho, que já vai ser suficiente pra você desparafusar. É bom ter. Eu coloco até junto esses dois aqui. A chave de fenda é a chave Philips. E eu coloco onde eu ponho meus lápis, no porta-lapis. Ó, limpa aqui dentro da caixinha. Limpa aqui, né? Você já limpou por fora, mas limpa. Limpou, deixa lá, vou pôr aqui atrás. Tá aqui a engrenagem, pra você limpar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar, ó, olha aqui, a sujeira disso. Pra lá. Olha a sujeira disso daqui, a sujeira disso daqui da parte de baixo, né? Agora vamos na parte de cima. Cadê o meu todo retalhinho? Ó, retalhinho pequenininho, cortadinho assim, você corta. Né? Isso aqui é de calça velha. Calça de pijama minha velha. Agora eu molhei o álcool, né? Só pra separar aqui. Vou pôr aqui, limpa aqui. Onde você pode limpar, é a parte maior. A parte maior. Tá vendo? Só essa parte maior aqui, você limpa o seu álcool. Não pode estar muito o álcool, né? Como eu falei pra vocês, pode estragar. Agora veio aqui, vamos lá com o pincel. Meu pincel tá limpo, né? E eu vou tirando a sujeirinha das engrenagens. Como eu falei, essa daqui eu costurei uma peça só, depois que eu já tinha limpa. Mas eu precisava mostrar pra vocês o que você vai fazer. Junta muito o pozinho, você vai tirando o pozinho e vai pôr no paninho. Aqui você tem que tomar muito cuidado, porque, olha, ele tem um araminho aqui, ó, muito fininho, que é onde passa a linha na tensão. A Singer, gente, essa máquina já foi muito boa. Ainda ela é muito boa, né? Ela ainda tem determinados recursos que mesmo uma marca Janone não tem. Algumas delas têm os recursos a mais. Mas tem um detalhe, por exemplo. Ó, você vê que aqui é plástico, ó. Você vê que isso daqui é um araminho fraquinho, tá vendo? Que, né, na Janone já é mais fortinho. Essa máquina, ela foi alemã, né? A Singer, ela foi desenvolvida lá no início do século passado pelos alemães. Depois ali, né, nos anos 80, começo dos anos 90, ela foi vendida pelos americanos, né? Ela foi vendida e os americanos compraram. Aí, os americanos, essa máquina nos Estados Unidos concorre com a Brotter, né? Que a Brotter, ela é muito comum nos Estados Unidos. Aí, eles não conseguiram vencer a concorrência, não sei porquê, ela não teve uma grande aceitação. E eles acabaram vendendo a Singer novamente e foi vendida para os chineses. Então, hoje, a Singer, ela é chinesa, tá? Mas não estou dizendo que seja ruim, não. Ela é uma marca ainda muito boa. E ela tem uma... E eles mantiveram as engrenagens, mantiveram o design, eles mantiveram a técnica... Como é que eu falo? As peças, a técnica de produção da Singer é original, né? Lógico que tudo vai evoluir nas máquinas também. Então, ela não é... Nem tudo que vem da China é ruim, tá? Porque, aliás, para começar, né? 99% de tudo que a gente consome vem da China, né? Então, quando se diz que a gente consome, assim, que não seja comida, vem da China. Então, nem tudo é ruim. Mas... Eu estou introduzindo aqui, ó, para ver se tem algum pozinho lá atrás, tá? Vai limpando. Então, você toma cuidado. A vantagem da Singer, por exemplo, vamos supor que você mora lá no interior. E você quer comprar uma máquina de costura para usar lá no interior. Então, é longe de São Paulo, longe dos grandes centros. Então, a Singer ainda é uma máquina que todo técnico de costura consegue consertar. Todo, qualquer técnico de máquina de costura conserta a Singer. E como ela é uma gigante, a maior, digamos assim, em termos de produção do mundo, né? De máquina de costura, ela tem muita peça. Então, ela é fácil, porque se você estragar qualquer coisa, em qualquer técnico, ele vai consertar para você. Porque tem muita peça no mercado. Já as outras máquinas mesmo, a Janome, já elas são mais recentes no Brasil. Então, se estraga alguma coisa, é mais difícil consertar. Ó, vai levinho, tá? Não vai fuçando muito não, que você pode desmanchar alguma coisa. Então, ela tem essa vantagem. Porque as pessoas sempre me perguntam, qual máquina melhor? Eu falo assim, gente, é difícil eu dizer qual máquina melhor. Porque vai depender de como você vai costurar, o que você vai costurar. Mas, assim, as duas marcas que eu gosto, tá? É a Singer e a Janome. A Janome, ela tem mais tecnologia, digamos assim, né? Do que a Singer hoje. Mas a Singer, ela tem, assim, digamos, mais recurso. Mais recurso é diferente de tecnologia, assim, no caso. Por exemplo, a Singer, ela tem uma engrenagem mais forte. A Janome tá com uma engrenagem mais forte do que a Singer. Mas a Singer, ela tem mais recurso. Então, só pra você, eu vou explicar o que vocês vão entender, ó. Esses daqui, isso daqui são os pontos da Singer. Tá vendo? Dessa máquina aqui. Todos os pontos decorativos. Esse daqui é da Janome. Percebe que tem bem menos? Ó, tá vendo a comparação? Aqui todos os pontos. Então, isso que eu tô dizendo. Que a Singer tem mais recursos do que a Janome. Mas a Janome tem mais tecnologia de engrenagem, digamos assim. Não sei se deu pra vocês entenderem. A Janome entrou muito forte no Brasil. Então, ela tá crescendo muito. Então, aqui em Santos, pelo menos, em todos os armarinhos, eu encontro peça. Eu encontro agulha pra Janome. Eu encontro canelinha pra Janome. Mas não é em todo lugar. Se você mora, se for lá em Monte Santo, por exemplo, na cidade de onde eu sou. Vai encontrar pra Singer, não vai encontrar pra Janome. Então, se você primeiro, você vê se na cidade que você tem, você mora, existe canelinha, agulha, pra aquela marca que você tá comprando. Porque se não tem, gente, não compra. Porque aí você vai ter que depender sempre da internet. Às vezes é uma emergência. Você tá lá com uma encomenda, com um monte de peça. Você não tem aquela agulha. Você não tem aquela canelinha. Você precisa daquilo ali. Aí você vai esperar 15 dias pra chegar pela internet. Tem que ter um armarinho que tenha. Então, pesquise nos armarinhos onde você compra se tem esses recursos. Se tem a sapata, se tem a agulha, se tem a canelinha. Que são os principais que você não pode ficar sem numa máquina. Isso é muito importante na hora de você decidir qual máquina que você for comprar. Tem máquinas que eu não gostei. Mas eu não vou falar pra vocês de outras marcas. Não é essas aqui. Essas duas eu tô indicando porque eu gosto delas. Porque eu já tive e não gostei. Mas é muito relativo. Tem gente que adora aquela marca. Então, eu não vou denegrir o nome de uma marca em função do meu gosto. Né? Então, eu falo, né? Não vou denegrir. Porque tem gente que gosta daquela marca. Mas essas duas são duas que você pode comprar que não tem, assim... Você não vai ter problema com elas. Ó, agora eu vou montar, né? Novamente, você vai encaixar. Limpei. Você viu que ela não tava muito suja porque eu costurei uma peça só depois. Mas mesmo assim, vocês viram quanto de sujeira é o lugar que mais suja? É a canelinha. É a bobina, tá? Encaixei. É a mesma coisa do outro lado. Coloco o parafuso lá no buraquinho. Jogo ele aqui, né? Opa! Vamos ver. Venho aqui. Esse daqui, ó, é pra pegar a linha... Não tem linha aqui. Pegar a linha... É o cortador de linha, tá? Só porque você tá... Você tá olhando esse daqui, você vai pra quem segue o negócio aqui. Cortador de linha. Fiz isso. Tá bonitinha. Tá limpinha a minha máquina. Olha. Limpei, ó. Ainda tem que sujeir o meu próprio dedo aqui. Ah, lubrificar. Ô, gente, desculpa. Esqueci de lubrificar. Pera aí. Já ia esquecendo de lubrificar a máquina. Olha, essa daqui é fácil. Tem um buraquinho aqui em cima. Um buraquinho ao lado desse pininho de plástico, tá? Você vai lubrificar ali. Tá vendo aqui? Pera aí. Eu tenho que mexer aqui, ó. Tá vendo que vocês estão vendo essa engrenagem? Aqui, ó. Eu vou pôr um pinguinho ali. É um pingo só, gente. Como eu falei, ok, ó. Desço todo esse caninho. Põe uma gotinha, aí eu subo. Não é pôr e deixa lá, não. Você tem que fazer isso daqui pro óleo e escorrer, né? Isso daqui, tá bom? É só na engrenagem. Aqui eu não preciso colocar por quê? Porque isso daqui não se movimenta. Ele tá indo junto. Ó. Aqui eu pus, né? Ó. Aqui nesse, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma engrenagem. Esse ferrinho aqui, que é onde passa a linha da tensão. Então, a lubrificação dessa máquina é assim. Você sempre vai colocar o óleo. Eu tô usando aqui o óleo cinja, né? Você sempre vai usar. Não pode ser qualquer óleo. Você não pode usar óleo de cozinha ou qualquer outro óleo. Tem que ser óleo próprio pra máquina de costura, tá? Essa marca cinja você acha em qualquer lugar. Então, pode ser o óleo cinja da marca cinja pode ser usado em qualquer outra máquina. Então, você vai lubrificar sempre aonde as engrenagens se cruzam e aonde elas se movimentam. Por exemplo, ó. Você vai pegar aqui a roda. Ó. Você vai ver que ela tá se movimentando aqui. Então, aqui é uma engrenagem. Então, aqui você vem, põe uma gotinha. É sempre uma gotinha só. Aí, você vem aqui, olha. Você vê que lá atrás, ó. Lá atrás tem outra engrenagem. Então, você vai naquela engrenagem lá e pinga outra gotinha. Sempre uma gotinha só. Ó. Aqui não precisa por quê? Porque aqui, ó. A movimentação dela, aqui é pouca. Quer dizer, não é que é pouca. Não tem. Então, onde não tem a movimentação, você não põe. Aonde tem, você coloca a gotinha. Sempre uma gotinha só. E sempre depois que você põe o óleo, você fica fazendo isso, ó. Conta assim, até uns... É... Um, dois, três, quatro, cinco vezes. Pra você... Pra que aquele óleo entre naquela engrenagem e pra poder lubrificar. Não pode pôr mais do que uma gotinha. Por quê? Porque senão vai molhar o teu tecido. Vai sujar o teu tecido. E vai ser demais. Então, né? Não há necessidade de mais. Na máquina Singer, tem um buraquinho aonde você... Aqui, ó. Ao lado, porque na outra máquina eu já mostrei pra vocês que tem um lugar pra pôr um parafuso. Não é lugar de lubrificação. Mas na Singer tem um buraquinho aqui pra você pôr uma gotinha de óleo. Que é pra lubrificar essa parte de baixo aqui. Que é a engrenagem aonde vai a bobina da máquina. Aí você vai fazer o mesmo processo, né? Você vai fazer a... Tira o excesso. Porque, né? Então, não há necessidade de colocar mais. Aí você vê, você percebe que a engrenagem tá bem lubrificadinha quando você movimenta. E você vê que não tá tendo dificuldade nenhuma. Não tá rangendo nem nada. Certo? Então, não há mais necessidade de lubrificar muito essa máquina. Essa máquina, ela é só nesses pontos aonde as engrenagens se cruzam. Fez isso, né? Coloca lá a bobina novamente no local. Eu não gosto muito, assim, por exemplo, dessa bobina, dessa forma de encaixar. Que você tem que tirar ela inteira pra colocar a canelinha. Mas, enfim, né? Tanto essa quanto a Janone tem esse sistema. A Singer Facilita, ela é até melhor de colocar a bobina porque ela é em cima. Você abre e encaixa em cima. E encaixa a canelinha em cima sem precisar tirar a bobina. Mas, se você vai lubrificar a máquina Singer Facilita, você tem que tirar a bobina pra você poder lubrificar direitinho e não molhar a bobina demais, tá? Limpa, limpa os excessos, né? Limpa os excessos. Porque eu não tenho, né? Porque se você não limpar o excesso, na hora que você estiver costurando, vai molhar o tecido com... Com o... Terminou essa parte. É encaixar, né? É só você encaixar a tampa aqui. Direitinho. Encaixou a tampa, coloca o parafuso. E fecha novamente. Pronto. Fechadinho. Tá limpa a máquina. Tá lubrificada. Prontinha pra costurar. Né? Prontinha pra costurar. Deixa eu ver se não tá pingando o óleo aqui. Não. Então, tá prontinho. Porque se você põe óleo demais, você vai perceber que vai começar a pingar aqui, ó. Então, depois que você lubrificar a máquina, quando você for costurar, pega um paninho, um retalhinho qualquer e passa uma... Não precisa nem polinha, mas passa várias vezes na máquina, né? Costura várias vezes, pra que se tiver algum excesso de óleo, sujar aquele paninho, não sujar o tecido que você vai, né? Que a coisa mais difícil é tirar óleo de roupa. Então, tá aí, né? Tá explicado mais ou menos como eu limpo a máquina e como eu lubrifico, tá bom? Tchau, tchau pra vocês e até a próxima. Tchau.